Oi gente, vamos lá fazer um sabão agora, um sabão com óleo usado e aloe vera, conhecido como babosa Então segue aí o passo a passo setting dessa receita incrível Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos Vamos fazer hoje um sabão somente com óleo usado Vou usar 5 litros de óleo saturado aqui com mistura de gordura animal aqui também É um óleo bem saturado Vamos usar aqui 1 kg de soda, vamos usar a soda 70 hoje E vamos usar, e se você for usar a soda 99% gente, você usa 750 gramas de soda Você pode pôr em ml também que vai dar mais ou menos isso, 750 ml Mas estamos usando hoje a soda 70 e usa 1 kg em 5 litros de óleo Para ficar mais exato é 4 litros e 700 ml de gordura para 1 kg de soda 70 Eu estou usando 300 ml a mais aqui E aqui vamos usar também nessa receita 500 ml de que boa né, ou água sanitária E aqui, vocês vão ver aqui como que eu fiz com a babosa aí, para a gente usar aqui Olha aqui meus amigos, vamos fazer o nosso sabão hoje com babosa né, somente com óleo usado E vamos pegar essa palma de babosa aqui e bater aqui com 500 ml de água E essa é a nossa receita de hoje, segue aí o passo a passo, gente vai ficar um sabão maravilhoso Vocês viram aí gente, o jeito que eu fiz, batindo o liquidificador né, com 500 ml de água né E vamos usar aqui um detergente de coco né, um detergente neutro de coco E esse desinfetante aqui gente, ele tem um cheiro bem diferente né, não é tipo o pinho né Ele tem um cheiro mais gostoso e mais suave né, vamos usar ele aqui hoje na nossa receita Então vamos lá para o passo a passo Para iniciar a nossa receita, a gente vai colocar já aqui, a água sanitária né Vamos colocar e misturar aqui já para branquear o nosso óleo né É um óleo um pouco escuro né, porque ele foi muito usado né, então está bem escuro A gente coloca aqui, mistura e já vamos colocar a soda aqui né E depois de saponizado o nosso sabão, a gente coloca o detergente né E aqui a gente pode colocar também a loivera já né, a babosa, vamos colocar ela aqui e já ir misturando né Para unir, eu não coei ela né, eu bati com casca e tudo né Pode ser com a casca toda Então a gente misturando eles aqui, a gente já vai adicionar a soda aqui né Então vamos adicionar na soda devagar E mexendo Eu vou adicionar aqui e já volto com vocês para não alongar nosso vídeo Aqui já colocamos a nossa soda né Então vamos mexer aqui até ele saponizar, ficar assim mais consistente Para a gente colocar o detergente né E o desinfetante Então vamos mexendo aqui até ele saponizar Quando ele estiver no ponto que eu quero aqui gente, que está no ponto ideal Eu volto aqui com vocês Olha aqui pessoal já Nosso sabão já saponizou nele, está bem assim Igual um doce né, parecendo um doce de leite Já está saponizado aqui, a gente já pode colocar o nosso detergente né Detergente por 500 ml detergente Vai dar uma qualidade no nosso sabão né Eu vou colocar o detergente e já vou colocar o desinfetante Misturar eles aqui né Vai ficar um sabão ótimo A babosa é ótima, é bom para hidratar a mão né Fica um sabão ótimo Menos agressivo E aqui a gente vai colocar o detergente já Desinfetante né Espero que não dê reação né Ele tem um cheiro ótimo Vamos colocar aqui, a gente vai bater agora Até chegar o ponto de a gente colocar na bandeja Que ele fica bem grosso mesmo né Quando a gente levantar a colher Ele fica na colher né O sabão Aqui a gente vai bater mais uns 20 minutos Vai ficar um sabão muito cheiroso Então é isso aí pessoal Vou batendo aqui e já volto com vocês Com ele pronto já né Já no ponto da gente colocar na bandeja Olha aí pessoal, já terminamos o nosso sabão né Olha que ele já está pronto Olha aí que ele quase nos solta da colher né Esse é o ponto do nosso sabão né Então vamos colocar lá na forma E pessoal, vamos colocar aqui na bandeja né Vamos ver se cabe todo aqui né 7 litros de sabão aqui Vai endurecer muito rápido isso aqui pessoal A gente tem que dar uma batidinha assim Para tirar todo o ar que tem no fundo né Para o sabão ficar bem lisinho Enquanto a gente desenformar ele né Então vamos colocar o restante aqui Então é isso aí gente A gente vai terminar de organizar aqui né Muito obrigado a você que acompanhou A nossa receita e Deus abençoe a sua vida Curte aí nosso vídeo Compartilhe aí nas suas redes sociais E Deus abençoe você Olha aí meus amigos O resultado do nosso sabão né Hoje não vamos ter o corte do sabão Porque sem querer eu apaguei o corte do sabão né Não consegui recuperar Mas o nosso sabão ficou maravilhoso Aqui já está cortado o nosso sabão E rendeu aqui 28 barras com 5 litros de gordura né Ficou um sabão maravilhoso E vamos fazer um teste de espuma aqui Para vocês verem a qualidade do nosso sabão Aqui vamos fazer o teste com esse pedacinho Menor aqui Mas está maravilhoso o nosso sabão de espuma né Está espumando bastante Olha aí que maravilha de sabão Sabão incrível né Sabão com vinagre né Fica um sabão maravilhoso para limpeza né Bactericida Ótimo né Que sabão maravilhoso Muita espuma Então é isso aí gente Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa receita Deus abençoe a sua vida Fica com Deus Olá meus amigos Vamos lá para aquela semente do evangelho gente Que está aqui em Gálatas 6 versículo 7 e versículo 8 Gente eu vou ler esse versículo e deixar para a sua meditação Não vos enganeis Deus não deixa se escarnecer Tudo que o homem semear Isso também colherá O que semeia na sua carne Na carne colherá a corrupção O que semeia no espírito Do espírito colherá a vida eterna Que versículos maravilhosos né gente Esses versículos aqui gente Nos dá um alerta né gente Para a gente ter muito cuidado com o reino espiritual né Às vezes a gente Critica né Às vezes a gente Nós cristãos né Somos Somos O único segmento religioso Que nos criticamos a nós mesmos né E às vezes coisas Assim sérias né gente Coisas que a gente não deveria Criticar Apenas estudar Que aqui gente ó Em vez da gente criticar Procure isso aqui Procure a palavra de Deus Para você aprender nela né Então tome muito cuidado gente Para você não se prejudicar no reino espiritual Aprenda na sua igreja Com o seu pastor Limite-se a aprender com o seu pastor Não fica muito procurando aqui e ali O que um falou O que o outro falou gente Que isso aí Nos traz mais coisas ruins Do que coisas boas A nossa igreja O nosso pastor O nosso líder espiritual Tem a palavra Para nos ensinar E não tem coisa Um lugar melhor Para você aprender Do que é na sua igreja Na escola dominical Não na internet Em vídeos Em pessoas que falam Que criticam O próprio evangelho Né gente Essa é a alerta Que eu quero deixar Para você Medite nessa palavra Leia a Bíblia Essa é a única Meio da gente Ter conhecimento E saber mais de Deus É a palavra de Deus É a Bíblia É isso aí gente Muito obrigado Deus te abençoe